E aí Ela não quer comer de outra maneira, atenção. Eu não entendo como são. Por que eu consigo comer assim? Eu não entendo. Eu não entendo nada. Ela não quer comer de outra maneira. A vivante. Ela não quer comer de outra maneira. Ela não quer comer de outra maneira. Amiga. Todo dia. Ai, Pina. Você é uma boa garota. Tchau, Youtube.